Música Programa Atitude está no ar, no programa de hoje você vai conferir o almoço natalino do Clube da Leite E eu quero desejar a todos vocês que estão me assistindo, que me acompanham, que me tratam com o maior carinho Sempre onde me encontra, desejando felicidades, que acompanham o programa Não é fácil, mais um ano aí a gente foi sobrevivente, graças a Deus, sempre Deus iluminando Então eu desejo muita luz para todo mundo que me assiste, muita saúde E que a gente possa ter um natal, o menino Jesus sempre abençoando todos nós Feliz Natal e você confere aí algumas mensagens especiais E algumas pessoas a gente não consegue por todo mundo de amigas queridas Amigos queridos, deixando uma mensagem para você, representando a todos que assistem o programa Atitude Um Feliz Natal para vocês Música 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 Que delícia poder estar aqui nesse almoço do Clube da Leite, almoço natalino Ao meu lado a querida presidente Nailor Gropelo Primeiramente eu fui homenageada, fiquei tão feliz, eu e o Valério Realmente a gente faz de coração, vocês são umas queridas e fazem um trabalho tão bonito Parabéns, sucesso Obrigada E agradeço pela homenagem Você merece, vocês merecem, porque vocês divulgam muito o Clube da Leite Você também é uma Leite E eu que agradeço por tudo que vocês fazem, pela divulgação, que isso ajuda muito o Clube E o Clube precisa de divulgação Sim, é importante E eu estou muito feliz hoje, só hoje nós tivemos 29 novas associadas Que beleza A gente está assim, em estado de graça E o ano encerrando aí, como que foi para você, não é, nesse ano de presidência Muitos desafios, mas também a diretoria toda participa muito Conta um pouquinho essa trajetória para a gente Foi um ano muito feliz, graças a Deus Tudo deu certo E tudo que nós fizemos foi assim, com sucesso mesmo Eu tenho uma diretoria maravilhosa, umas meninas que, assim, colaboram mesmo, né Então eu tenho, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso E nós fizemos muitas coisas, inclusive, agora em janeiro eu vou soltar o balancete anual Com tudo que nós fizemos, para assim, uma demonstração para as leis, para as associadas e para todos De tudo que nós fizemos E assim, eu acho que nós fechamos o ano com chave de ouro Com certeza Fizemos a festa de 60 anos, que foi um sucesso Foi mesmo E espero que essa também continue, né Porque está muito, olha quanta gente Maravilhosa, muita gente, vocês estão vendo aí as imagens Nós vendemos 230 convites, só hoje E tivemos que parar de vender, porque aqui não comporta mais, né Do que 330 E está maravilhoso O hotel, eles fazem uma decoração tão bonita Estava conversando com a Ju, né Realmente você já entra no clima de Natal E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o meu público de Natal Esse programa vai passar no dia de Natal Ai, que legal É um presente nosso para vocês Muito obrigada Eu agradeço a todos E desejo a todos O Canal 25 E a todas as pessoas que assistem o seu convite O seu programa É, desejo assim Um Feliz Natal E um ano novo Com muita, muita prosperidade Muita felicidade Muito dinheiro Para todos nós E que o povo continue nos assistindo E nos ajudando Colaborando com o Clube da Leite Muito obrigada a todos que colaboram com o Clube da Leite Obrigada de coração Obrigada Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra todos E ao meu lado a Katia Parimoski Nesse almoço maravilhoso do Clube da Leite O almoço natalino E a Katia faz parte da diretoria Há quanto tempo você já faz parte do Clube da Leite? Olha, do Clube da Leite eu estou desde 2006 Faz tempo, né? Faz tempo E na diretoria eu estou Esse aqui é o terceiro ano E a gente estava conversando Que esse ano foi um ano Todos os anos são muito importantes Mas assim Vocês fizeram um resumo É importante a gente falar Eu sempre enfatizo isso Nas minhas entrevistas Que o Clube da Leite A gente mostra os eventos festivos Mas tem todo o lado social Ou seja, muitas pessoas São realmente assim Cuidadas São atendidas Pessoas carentes mesmo E vocês já fizeram todo esse panorama aí Desse um ano Então é legal a gente sempre falar Eu reforço isso Eu gosto de reforçar Que a festa é só um a mais Exatamente Na verdade o que mais aparece no Clube da Leite Que é um clube de 60 anos Um clube filantrópico fundado pela Vilma Lorenção Uma das fundadoras E hoje nossa presidente É a Nailor Gropelo E esse ano nós fizemos um diferencial Eu sugeri até um apanhado geral De todos os trabalhos que foram realizados Durante esse ano Que foram inúmeros os trabalhos Porque são entregas de cesta básica De fraldas De medicamentos Muitos medicamentos São medicamentos de alto custo Às vezes que Eles precisam com urgência E aí às vezes na farmácia de alto custo Pode ter um prazo ali Mas a gente até consegue Mas primeiro nós é que fizemos A primeira doação muitas vezes E aí nós fizemos um vídeo Com todos os atendimentos Para que as ladies Nós temos em média 400 ladies associadas Para que todas elas conheçam o trabalho O clube não é só toda essa beleza Que todo mundo está vendo Todo mundo fala que é glamour Que é bonito É bonito sim Tem que ser comemorado O trabalho é maravilhoso E esse ano nós vamos estar mostrando Para todas as ladies Que nunca foi feito antes Mostrar um vídeo Com todos os atendimentos Durante o ano O pessoal está conferindo aí as imagens O que foi apresentado aqui E realmente é isso Então você que está nos assistindo Conhece alguém que precise Que esteja necessitando de algum remédio Ou enfim, alguma ajuda Entre em contato Isso, o Clube da Lady Também está nas redes sociais Então você pode falar aí Sempre com a diretoria Eu agradeço o carinho A gente fechando esse ano Com o almoço natalino Você é uma querida Que sempre Envolvendo nesses eventos E o quanto é importante E faz a diferença na nossa cidade Muito obrigada Obrigada a você Por estar sempre com esse carinho Presente aqui nos nossos eventos Como a gente fala Tudo aqui Na verdade Os convites Pagos pelas leis A gente paga aqui O hotel Enfim A gente procura Realmente Gastar o mínimo Eu faço parte do conselho fiscal Então faço parte Dessa parte Que a gente realmente Evita gastar dinheiro do clube Para qualquer coisa Que seja de evento Ou de festa As festas são todas Pagas pelas leis Tudo doado Por exemplo Você que fez esse trabalho Belíssimo De vir aqui Fazer a filmagem Para a gente Mostrar nosso trabalho Nós temos a fotógrafa Que é uma amiga minha A Elô Que também veio fotografar E tudo isso Realmente é tudo doado Todo mundo vem aqui De coração Então faz um pouquinho Da sua parte Isso Porque o recurso que sobra Esse é para A gente poder ajudar o próximo Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special Olha a Ju Tá gravidíssima De uma menina Muita saúde pra vocês Sucesso É uma querida Ju Aqui proprietária Do Hotel Serra de Jundiaí Fazendo essas coisas lindinhas Que decoração maravilhosa De Natal A gente começa esse período Já enche o coração Porque a partir de agora A gente vai até o final do ano Nesse clima Então Fala um pouquinho O pessoal tá vendo as imagens Tudo que vocês prepararam Daqui a pouco as leis Estão vindo Tem uma mesa ali De frios Daí depois tem os quentes Conta um pouquinho Dessa decoração Também que o pessoal Tá vendo a imagem Esse ano nós optamos Por seguir a linha De Natal em Nova York Então todo o cardápio Foi pesquisado E feito em cima disso Não só do Natal Mas como do Thanksgiving Deles né Então nós pesquisamos bastante E tá tudo nessa linha Sobremesa Prato principal Tem uma mesa de degustação E a decoração também Foi pensado nisso Por ter um pouco mais de luz Do que os outros anos Então tá tudo bem com cuidado Bem feitinho Tá tudo lindo Nós estamos adorando Gravar, fazer foto O pessoal curtindo Pra caramba Eu fiquei feliz Você foi homenageada Isso pra gente Já valeu bastante Obrigada Obrigada pelo carinho De vocês sempre Que sucesso Pra Lara Já tem nome A Lara tá correndo Aqui na gravação Com certeza Obrigada E Feliz Natal né Igualmente E aí Que seu tempo Seja it CANTIS PODÉCIOS B Música E ao meu lado a querida Jaci, sempre muito presente no Clube da Lady, mais um ano que se encerra, uma festa linda de Natal. É verdade, é uma festa muito bonita, que por sinal está muito bem decorada e muito bem organizada, principalmente pelas entrevistas que nós estamos tendo, que é você, né? Simone, muito obrigada, a gente agradece muito o trabalho que você tem feito com a gente e prestigiando o nosso clube. Eu que agradeço o carinho e fala um pouquinho pra mim, o que representa o clube pra você? Há quanto tempo você já faz parte do Clube da Lady? Olha, já faz 14 anos que eu participo do Clube da Lady e é muito importante porque a gente faz várias ações, a gente arrecada dinheiro pra atender os necessitados, né? Que por sinal, cada dia aumenta mais, é muita gente que precisa. Então é um prazer a gente poder trabalhar e poder ajudar, né? Porque só o governo, só a prefeitura, só... ele não dá conta de tudo. Todo mundo tem que colaborar um pouquinho e graças a Deus a gente tá podendo fazer essa parte. Parabéns por esse trabalho lindo. E vamos deixar uma mensagem aqui pro meu público de Natal? Olha, um Feliz Natal pra todos, um Feliz Ano Novo, com muita saúde, muita paz, muita alegria. Que em 2020 a gente possa fazer muito mais do que nós fizemos em 2020. Obrigada. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho... Aqui ao meu lado, querido Edu Seriano do Júdio, aqui um querido encerrando o ano aí nesse almoço de Natal. O que você deixa de mensagem aqui pro meu público? Eu quero uma mensagem sua de Natal. Ah, o que eu vou dizer? Eu amo essa cidade, amo Jundiaí. Eu acho que o que a gente faz por Jundiaí é um pouco do reflexo do que a sociedade faz. Então que o ano que vem essa sociedade seja ainda mais solidária. A gente se ame um pouco mais, tá precisando um pouco disso, sair pra rua. Jundiaí tem tudo pra ser legal e a gente pode ajudar. Cada um faz um pouquinho, tô tentando fazer o meu. Sei que você faz, um beijo no Valério, um beijo em todo mundo. Feliz Natal, feliz noite. Feliz Natal, Jundiaí. Feliz Natal, sua família. Muita luz. Valeu, luz. Sou amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos. Ao meu lado a Fernanda, uma querida, do Sheik Conceito, que eu adorei conhecer. Grande novidade em Jundiaí. E uma festa linda. É a primeira vez que você vem no Clube da Leite? Sim, é a primeira vez. Fui convidada pela Kátia Parimoski. Nossa, eu tô adorando. E quero estar sempre agora contribuindo aqui com essa festa linda. E esse é o almoço de Natal. Vamos deixar uma mensagem pro meu público aqui? Claro. Bom, que esse Natal seja muito próspero para todos, que tenhamos a consciência de fazer o bem ao próximo. Obrigada e feliz Natal pra você e pra aqueles lindinhos. Obrigada. Gostaria de desejar um Feliz Natal a todas, né? Um ano novo cheio de luz, alegria e paz em nossas vidas. É o que eu desejo pra todas nós. Eu gostaria de desejar muita saúde, muita paz, né? É o que a gente precisa em primeiro plano. Que Deus ilumine, né? Dê muita luz a todos, em nome da ótica Menezes, em nome da ótica Moderna, em nome da Botique das Princes. Que nós tenhamos um ano de paz, né? Porque esse ano foi tão conturbado, tantas coisas ruins acontecendo, né? Que a gente tenha um ano de mais felicidade, que os nossos políticos consigam fazer algo bem melhor nesse ano. Feliz Natal pra todos, um ano repleto de saúde, muito amor, muita paz pra todos os familiares. Que esse ano a gente tenha esse Natal com muito mais acolhimento, muito mais tolerância. Que foi a minha briga durante o ano todo, né? Então que Jesus toque o coração das pessoas e faça com que os jundiaienses, os brasileiros, acolham mais as pessoas que não são o tradicional da família brasileira. Bom, eu desejo a todos um Feliz Natal, né? Obrigada por você, pela parceria durante todo esse ano. Agradecer a todas as ladies que tenham um Feliz Natal abençoado com suas famílias. E a todos, né? Que de qualquer forma, eu falo que de alguma forma, todo mundo acaba participando do Clube da Lady. Porque o clube são 60 anos e um jundiai, e uma pede pra outras ajudas e todo mundo ajuda. Então, assim, um Natal abençoado mesmo, com muito amor e paz pra todo mundo. O programa Atitude vai ficando por aqui. Assista todos os meus programas do meu canal e do YouTube. Você tem que clicar ali no sininho, se inscrever no canal. Porque assim, semanalmente, entra o vídeo no seu celular e você sempre vai estar juntinho aqui comigo. E também me acompanhe pelo Face e pelo Insta. Vamos seguindo! Que logo o ano acaba!